A Carta da Corcunda para o Serralheiro, de Fernando Pessoa Sr. António, o Sr. nunca há de ver esta carta, nem eu a hei de ver segunda vez, porque estou tuberculosa. Mas eu quero escrever-lhe, ainda que o Sr. o não saiba, porque se não escrevo, abafo. O Sr. não sabe quem eu sou, isto é, sabe, mas não sabe avaler. Tem-me visto à janela quando o Sr. passa para a oficina, e eu olho para si, porque o espero a chegar, e sei a hora que o Sr. chega. Deve sempre ter pensado sem importância na corcunda do primeiro andar da Casa Amarela, mas eu não penso senão em si. Sei que o Sr. tem uma amante, que é aquela rapariga loura, alta e bonita. Eu tenho inveja dela, mas não tenho ciúmes de si, porque não tenho direito a ter nada, nem mesmo ciúmes. Eu gosto de si, porque gosto de si. E tenho pena de não ser outra mulher, com outro corpo e outro feitio, e poder ir à rua e falar consigo, ainda que o Sr. me não desse razão de nada, mas eu estimava conhecê-lo de falar. O Sr. é tudo quanto me tem valido na minha doença, e eu estou-lhe agradecida, sem que o Sr. o saiba. Eu nunca poderia ter ninguém que gostasse de mim, como se gosta das pessoas que têm o corpo de que se pode gostar. Mas eu tenho o direito de gostar sem que gostem de mim, e também tenho o direito de chorar, que não se nega a ninguém. Eu gostava de morrer, depois de lhe falar a primeira vez, mas nunca terei coragem, nem maneiras de lhe falar. Gostava que o Sr. soubesse que eu gostava muito de si, mas tenho medo que se o Sr. soubesse, não se importasse nada. E eu tenho pena já de saber que isso é absolutamente certo, antes de saber qualquer coisa, que eu mesmo não vou procurar saber. Eu sou corcunda, desde a nascença, e sempre riram de mim. Dizem que todas as corcundas são más, mas eu nunca quis mal a ninguém. Além disso, sou doente, e nunca tive alma, por causa da doença, para ter grandes raivas. Tenho 19 anos, e nunca sei para que é que cheguei a ter tanta idade. E doente, e sem ninguém que tivesse pena de mim, a não ser por eu ser corcunda, que é o menos, porque é a alma que me dói, e não o corpo, pois a corcunda não faz dor. Eu até gostava de saber como é a sua vida com a sua amiga, porque, como é uma vida que eu nunca posso ter, e agora menos que nem vida tenho, gostava de saber tudo. Desculpe escrever-lhe tanto sem o conhecer, mas o senhor não vai ler isto, e mesmo que lê-se, nem sabia que era consigo, e não ligava importância em qualquer caso. Mas gostaria que pensasse que é triste ser marreca, e viver sempre só à janela, e ter mãe e irmãs que gostam da gente, mas sem ninguém que goste de nós. Porque tudo isso é natural, e é a família, e o que faltava é que nem isso houvesse, para uma boneca com os ossos às avessas como eu sou, como eu já ouvi dizer. Houve um dia que o senhor vinha para a oficina, e um gato se pegou à pancada com um cão, aqui de fronte da janela, e todos estivemos a ver. E o senhor parou, ao pé do Manuel das Barbas, na esquina do barbeiro, e depois olhou para mim, para a janela, e viu-me a rir, e riu também para mim. E essa foi a única vez que o senhor esteve a sós comigo, por assim dizer, que isso nunca poderia eu esperar. Tantas vezes, o senhor não imagina, andei à espera que houvesse outra coisa qualquer na rua, quando o senhor passasse, e eu pudesse outra vez ver o senhor a ver, e talvez olhasse para mim, e eu pudesse olhar para si, e ver os seus olhos, a direito para os meus. Mas eu não consigo nada do que quero. Nasci já assim, e até tenho que estar em cima de um estrado para poder estar à altura da janela. Passo todo o dia a ver ilustrações e revistas de modas que emprestam à minha mãe, e estou sempre a pensar noutra coisa. Tanto, que quando me perguntam como era aquela saia, ou quem é que estava no retrato onde está a rainha de Inglaterra, eu às vezes me envergonha de não saber, porque estive a ver coisas que não podem ser, e que eu não posso deixar que me entrem na cabeça, e me deem alegria, para eu depois ainda por cima ter vontade de chorar. Depois, todos me desculpam, e acham que sou tonta, mas não julgam parva, porque ninguém julga isso, e eu chego a não ter pena da desculpa, porque assim não tenho que explicar porque é que estive distraída. Ainda me lembro daquele dia que o senhor passou aqui ao domingo com um fato azul claro. Não era azul claro, mas era uma saja, muito clara, por o azul escuro que costuma ser. O senhor ia que parecia o próprio dia, que estava lindo, e eu nunca tive tanta inveja de toda a gente como nesse dia. Mas não tive inveja da sua amiga, a não ser que o senhor não fosse ter com ela, mas com outra qualquer, porque eu não pensei senão em si, e foi por isso que invejei toda a gente. O que não percebo, mas o certo é que é verdade. Não é por ser corcunda que estou aqui sempre à janela, mas é que ainda por cima tenho uma espécie de reumatismo nas pernas e não me posso mexer, e assim estou como se fosse paralítica, o que é uma maçada para todos cá em casa. E eu sinto ter que ser toda a gente a aturar-me e a ter que me aceitar que o senhor não imagina. Eu às vezes dá-me um desespero, como se me pudesse atirar da janela abaixo, mas eu que figura teria a cair da janela? Até quem me visse cair ria, e a janela é tão baixa que eu nem morreria, mas era ainda mais amassada para os outros, e estou a viver-me na rua como uma macaca, com as pernas à vela e a corcunda a sair pela blusa, e toda a gente a querer ter pena, mas a ter nojo ao mesmo tempo, ou a rir, se calhasse, porque a gente é como é, não como tinha vontade de ser. E enfim, porque lhe estou eu a escrever se lhe não vou mandar esta carta? O senhor que anda de um lado para o outro não sabe qual é o peso de a gente não ser ninguém. Eu estou à janela todo o dia, e vejo toda a gente passar de um lado para o outro, e ter um modo de vida, e gozar, e falar a esta e àquela, e parece que sou um vaso, com uma planta murcha, que ficou aqui à janela por tirar-te lá. O senhor não pode imaginar, porque é bonito, e tem saúde, o que é a gente ter nascido e não ser gente, e ver nos jornais, o que as pessoas fazem, e uns são ministros, e andam de um lado para o outro a visitar todas as terras, e outros estão na vida da sociedade, e casam, e têm batizados, e estão doentes, e fazem-lhe operações os mesmos médicos, e outros partem para as suas casas aqui e ali, e outros roubam, e outros queixam-se, e uns fazem grandes crimes, e há artigos assinados por outros, e retratos, e anúncios, com os nomes dos homens, que vão comprar as modas ao estrangeiro, e tudo isso, o senhor não imagina o que é, para quem é um trapo como eu, que ficou no parapeito da janela de limpar, o sinal redondo dos vasos, quando a pintura é fresca, por causa da água. Se o senhor soubesse isto tudo, era capaz de de vez em quando me dizer adeus na rua, e eu gostava, de se lhe poder pedir isso, porque o senhor não imagina, eu talvez não vivesse mais, que pouco é o que tenho de viver, mas eu ia mais feliz, lá para onde se vai, se soubesse que o senhor me dava os bons dias, por acaso. A Margarida Costureira, diz que lhe falou uma vez, que lhe falou torto, porque o senhor se meteu com ela na rua, aqui ao lado, e essa vez, é que eu senti inveja a valer. Eu confesso, porque não lhe quero mentir, senti inveja, porque meter-se alguém connosco, é a gente ser mulher, e eu não sou mulher, nem homem, porque ninguém acha que eu sou nada, a não ser uma espécie de gente, que está para aqui, a encher o vão da janela, e a aborrecer tudo, o que me vê, valha-me Deus. O António, é o mesmo nome que o seu, mas que diferença, o António da oficina de automóveis, disse uma vez ao meu pai, que toda a gente, deve produzir qualquer coisa, que sem isso, não há direito a viver, que quem não trabalha, não come, e não há direito a ver, quem não trabalha. E eu pensei, que faço eu no mundo, que não faço nada, se não estar à janela, com toda a gente a mexer-se, de um lado para o outro, sem ser paralítica, e tendo maneira, de encontrar as pessoas, de quem gosta, e depois, poderia produzir à vontade, o que fosse preciso, porque tinha gosto, para isso. Adeus, o Senhor António, eu não tenho, senão dias de vida, e escrevo esta carta, só para aguardar no peito, como se fosse uma carta, que o Senhor me escrevesse, em vez de eu a escrever a si. Eu desejo, que o Senhor tenha, todas as felicidades, que possa desejar, e que nunca saiba de mim, para não rir, porque eu sei, que não posso esperar mais. Eu amo o Senhor, com toda a minha alma, e toda a minha vida. Aí tem. E estou a chorar. Maria José